Eu estou de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista Especial Hoje aqui na Estância Tamboril E nós trouxemos para cantar para você Que está nos assistindo, acompanhando o nosso programa Enquanto você pensa Ah, eu ligo agora, eu não ligo agora Eu trouxe para cantar para a gente aqui O Gustavo Henrique e o Tiago E vocês prepararam uma música para a gente, não é? Com certeza Vamos lá então? Vamos lá Uma honra Se não quer nada do que é meu Por você posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reinvento, me recrio e viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser quem você precisar Ah, ah, ah E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos E me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Que bacana, mano? Que música é essa, hein? É do Henrique Juliano, né? Que bacana, bonita a música É uma música que já foi lançada tem um bom tempo já Mas é uma música bonita demais Com a letra bacana, né? A gente gosta muito de tocar essa música E é boa mesmo, viu? E você, que tá nos assistindo Quer levar Gustavo Henrique e o Tiago aí na sua cidade Pra fazer um show Entre em contato O contato dele está aqui Mas é bom a gente sempre repetir, né? Pra contratar vocês 62, 9, agora tem o 9, né? 9, 9, 4, 5, 4, 50, 5, 4 E 9, 3, 0, 8, 9, 8, 9, 6, né? Só que tem o 9 antes É tudo 62, gente Também no Facebook, Youtube O Gustavo Henrique e o Tiago no Face E no Youtube também Procurar A gente tem alguns clipes lá Tá dando certo, graças a Deus A gente tá batalhando bastante Tem muito chão pela frente Mas devagarzinho Ainda vai conquistando o espaço da gente Mas vocês estão começando com o melhor Que é o talento, né? Obrigado Começar sem talento não dá É isso aí, meu amigo Entre em contato com a Champion Pra você também resolver o seu problema aí Da sua fazenda O que eu sempre digo aqui Tem repetido Deixa a Champion te ajudar Como a Champion pode te ajudar? Com que produto que a gente pode ajudar você? Liga e você vai com certeza levar produtos Que vão agregar Diminuir seu custo Aumentar a sua produção É só ligar, pegar o telefone E ligar agora aqui na Champion Quem usa, recomenda